A Federação Angolana de Andebal deseja a todos os amantes e a família do Andebal fastas felizes e um 2023 cheio de prosperidades. Iremos continuar a trabalhar com o mesmo assim no próximo ano de 2023 para que melhores resultados ainda possamos obter. O ano de 2023 terá um ano de mais desafios e precisamos de trabalhar afincadamente. Queria também desejar a toda a família de Andebal, a todos os esportistas, a todos os fazedores de Andebal que o ano de 2023 traga muita saúde, muito sucesso, quer no campo esportivo, quer a nível profissional, a nível pessoal e familiar. Muito obrigado. A Federação Angolana de Andebal deseja a todos os amantes e a família do Andebal fastas felizes e um 2023 cheio de prosperidades. Patrocinadores Total Energia, Catoca e Sonils. Zona Económica Especial, Unitel, BAE Pura.